A Monalisa Pelicione, jornalista que acompanha diariamente todas as informações, os bastidores da produção de alimentos aqui no Brasil, gravou uma mensagem no agro.com hoje falando sobre o mercado de bioinsumos no Brasil. Acompanhe o recado que ela deixou para o João Batista Oliveira e especialmente para você, produtor, ligado aqui na programação do Tempo e Dinheiro. Oi, João! Ótimo dia! Ótimo dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje de manhã eu estava estudando sobre bioinsumos. A gente sabe que são os insumos de origem biológica, que pode ser animal, pode ser vegetal ou microbiana. Na agricultura, os bioinsumos servem como defensivos agrícolas naturais, para manter ali a sanidade das plantas, o controle de pragas, insetos. e também doenças. E usar os bioinsumos, os insumos biológicos, vem se tornando uma prática cada vez mais comum entre os agricultores do mundo todo. Só que aqui no Brasil ainda mais, tendo em vista que nós somos um dos países mais produtores e produtivos do planeta. Para você entender em números, na safra passada o mercado de bioinsumos movimentou aproximadamente 1,7 bilhão aqui no nosso país. E de acordo com especialistas, inclusive eu conversei com alguns na semana passada, e de acordo com as empresas do setor também, a expectativa é triplicar esse número até 2030. Eu vejo essa adesão como um ótimo negócio para o produtor. Por quê? Nós aproveitamos a biodiversidade do país e reduzimos a dependência de insumos importados, além de ser, claro, uma oportunidade para mais fabricantes. E para te ajudar a entender melhor sobre essa prática sustentável, a Embrapa criou um aplicativo que mostra as opções de bioinsumos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com informações sobre o uso desses insumos biológicos na agricultura. O nome do aplicativo é Bioinsumos e ele está disponível nos sistemas iOS e também Android. Eu baixei aqui no meu celular para testar, eu achei bem interessante e eu tenho certeza que pode te ajudar também. E aí, João, qual a sua opinião sobre mais essa opção para a nossa agricultura? E aí, João, qual a sua opinião sobre mais essa opção para a nossa agricultura?